Olha, não foi fácil passar por tudo isso e agora teremos a primeira eliminatória. Olha só, o júri técnico já tomou a decisão e a votação do público também foi encerrada. Ai, gente. Bom, meninas, dispara o coração. Eu sei que nessa hora o nervosismo aumenta consideravelmente. É difícil até segurar, mas a gente precisa. E o importante é que vocês continuem a partir de agora, perseverando na carreira, imaginando um futuro, imaginando o quanto vocês evoluíram com essa noite e com toda a preparação do Miss São Paulo. Vocês já deixaram muitas outras meninas pra trás e olha, só por terem chegado até aqui, são grandes vitoriosas, grandes guerreiras. Eu estou com o envelope na mão. E é agora. Começa a se definir o Miss São Paulo 2015 neste momento. Lembrando que não é ordem de classificação, é uma ordem aleatória. E eu vou anunciar as 15 finalistas. Vamos lá. Atenção, plateia, vocês de casa, jurados. A primeira finalista da noite é você, Miss Americana. Na sequência, atenção, Miss Santo André. Você pode e deve comemorar Miss São Paulo capital. Agora o momento de se emocionar é seu, Sumaré. Mais uma classificada. Eu convido Miss Vinhedo. Conosco também, Cabreúva. A adrenalina aumenta, a expectativa também. Sorria, Miss Indaiatuba. Muito bem. Aqui a gente não para. Agora é a sua vez. Miss Piracicaba. A cada momento o concurso se torna mais difícil. Mas você segue na disputa. Miss Rio Claro. Familiares, amigos, todo mundo na torcida. Por você também. São Caetano do Sul. E a gente segue. Eu convido Miss São Carlos. São Carlos. Mais três candidatas escolhidas pelo júri técnico e uma pela votação popular. Com vocês, ela, Miss Campinas. O sonho de ser Miss é todo seu ainda. Miss Jabuticabau. Olha só. A torcida está imensa. Muito bom receber esse carinho aqui no AMB. Agora, só temos duas vagas. Uma delas é sua, com méritos, Ribeirão Preto. E agora, lembrando que a décima quinta escolhida pelo público vai ser anunciada agora. O júri popular. Os nossos internautas e telespectadores escolheram você. Rancharia. RANCHARIA. Parabéns a todas as classificadas. Mas olha só, lembrando, essa foi só a primeira etapa. A festa está só começando. Não saia daí, porque daqui a pouquinho, o Miss São Paulo 2015 continua.